Sempre que me vê, vem dançando e me olhando Com esse jeito me tem na mão Nem querendo julgar, ela tá me ganhando Sempre que me vê, vem dançando e me olhando Com esse jeito me tem na mão Nem queria julgar, ela tá me ganhando Solta esse cabelo, hoje eu te quero sem nada Essa mina é quente, o corpo dela tá em brasa Me sinto em casa, fica sem graça O jeito que tu faz é maldade Quando passa, para tudo, vagabundo trava Todo mundo fala do seu rebolado, vai como ela mexe Gata, eu juro, gata, todo lucro Cada música que eu bolso tá falando sobre a gente Quando eu fixei no seu olhar Por um segundo o mundo parou Sente só em segundo as intenções Jogo nessa bunda em modo slow Sei que quer fugir pra outro lugar Acionar nosso modo de voo Sempre que te vejo decolar Já fico esperando o seu pôr Sentando baby Você não, você não, sai da minha mente Quando quiser pode voltar Sentando baby Você não, você não, sai da minha mente Se quiser tu pode voltar Ela sabe muito bem como funciona o game Se diverte, fuma, bebe Separei tudo pra gente Ninguém vai chegar Então o dinheiro é só nós dois Manda o avião no celular Deixa buscar roupa depois Deixa eu te fazer feliz Esquece tudo que eu fiz De errado no passado Quero te ver rebolando Enquanto eu bolo o outro O tempo para contigo nesse quarto Fuma o meu beck Fica linda no meu flashback A noite é onde tudo acontece Ela enlouquece Rocha do jeito que você mexe Fica com o coração do moleque Fuma o meu beck Fica louca Sobe e desce Tira a roupa Ela é tudo pra mim Por isso que sim Sempre que me vê Vem dançando e me olhando Com esse jeito Me tem na mão Nem querendo julgar Ela tá me ganhando Sempre que me vê Vem dançando e me olhando Com esse jeito Me tem na mão Nem queria julgar Ela tá me ganhando Baby eu encontrei Nesse seu olhar Um jeito tão doce Da minha vida desandar Baby eu mergulhei Eu não vou mais voltar Agora eu já sei Aonde eu vou querer ficar Sempre que eu canto Ela vem Tudo que o Rasta gosta Ela tem Ouve Zeca, Pagodinho E Jorge bem Usa verde, amarelo e vermelho também Com as cores do amor Tudo fica zen Nesse seu calor Que sempre é verão Então chega pra cá Que hoje a noite tem Se gosta de flor Tô com um quilo na mão Sempre que me vê Vem dançando e me olhando Com esse jeito Me tem na mão Nem queria julgar Ela tá me ganhando Sempre que me vê Vem dançando e me olhando Com esse jeito Me tem na mão Nem queria julgar Ela tá me ganhando Tchau 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 Tchau